Alô moçada do canal do C6net, que nos fala Ciderley Clay, a voz padrão do Rodeio Brasileiro, com vocês, Carlinhos Pinheiros! Fácil da Marela e o Carlinhos Pinheiros! O Carlinhos Pinheiros dias para hoje, carlinhos Pinheiros, carlinhos Pinheiros! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL